O vereador delegado Eduardo Prado propõe um programa de orientação sobre o uso da internet e sobre a prevenção de crimes digitais. Vereador, o projeto passou hoje pela Comissão de Constituição e Justiça. Se for aprovado, o que ele prevê nessa área? Nós estabelecemos uma semana de orientação jurídica das escolas do município de Goiânia justamente para orientação de como os jovens, as crianças, podem fazer a utilização da internet sem riscos pessoais e, logicamente, riscos na área criminal. Esse projeto surgiu de um debate, uma audiência pública, em virtude daqueles crimes que estavam acontecendo, inclusive indução ao suicídio, uma discussão com a participação da Polícia Civil, a delegada Sabrina, que trabalha em relação a esses casos aqui na cidade de Goiânia. E nós vimos a necessidade, eu já faço isso de forma natural e até com outros delegados também, de nós irmos às escolas para direcionarmos os nossos adolescentes como utilizar a internet de forma segura e não cair nas armadilhas. Essas informações também são importantes que cheguem aos pais e aos professores? Justamente. Nesse projeto de lei nós também abarcamos as orientações e palestras para os pais e professores também. Por isso que a importância da aprovação, porque isso institui uma semana e fica no calendário oficial. No momento que você faz isso de forma esporádica, ou você tem que pedir autorização nas escolas e aí gera uma burocracia, atrapalha as nossas ações, que é simplesmente fazer o bem. Um outro projeto, o senhor aprovado aqui na Comissão de Constituição e Justiça, altera a lei que institui multa para as pessoas que forem flagradas aplicando trotes no SAMU. O senhor amplia essa lei? Exatamente. Ela já tinha a previsão do SAMU. Hoje é um grande problema que nós enfrentamos dentro da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Guarda Civil Metropolitana, dos bombeiros. É justamente os trotes. As pessoas passam trotes, atrapalham o serviço, é um grande número e já havia a previsibilidade de uma lei que já está em vigor de uma multa no valor de mil reais, logicamente identificando a pessoa, em relação aos trotes no SAMU. Nós ampliamos isso para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, Guarda Civil Metropolitana e Corpo de Bombeiros, para que a gente trabalhe de uma forma segura. Obrigado.